Eu vi como o Davi Errotei gigante Fiz o meu império obrigado funk Diogo Barbosa John Kennedy Devolve no Diogo Barbosa Tentou levantar pro Kelo Kelo arrumou pro John Kennedy E eu me nasci da cinza Pobre o solteiro Nenhum lugar é alto pra quem quer voar Não há vontade Que Deus não possa mover E as portas que ele abriu Ninguém mais vai fechar E eu me nasci da cinza Pobre o solteiro